Já na entrada, somos contagiados pela alegria. E olha, aqui na entrada também a gente já consegue ver uma homenagem para o Reinaldo Rocha e o William José, que esse ano serão lembrados nessa ação aqui do Comunicadores da Alegria, que é a quinta edição. Eles sempre estiveram presentes e aí, infelizmente, nós os perdemos esse ano, mas estão sendo muito bem lembrados e homenageados nessa edição. E olha, vamos entrando aqui que o pessoal já está lá dentro, já está se caracterizando e a gente não vai perder essa também não. A gente também vai entrar na onda, vai se caracterizar e vai levar a alegria e receber muito carinho desses pacientes, viu? Vamos ver como é que está aqui? Olha quem já está ali, ó. Vem cá, Eurico Rocha, nosso querido produtor. Olha o jeito que ele já está, gente, que gracinha. A gente ainda nem começou, mas a gente já fica com aquele friozinho na barriga, né? Eu tinha muita vontade de participar, entendeu? Porque eu via nas edições anteriores as pessoas felizes, eu falava, meu Deus, eu quero ser comunicador da alegria um dia. E eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. E é isso, a gente vai levar alegria, mas a gente recebe também alegria, né? Com certeza, eu também sempre tive muita vontade de participar e aí, dessa vez, tive a sorte de participar e conseguir passar para vocês toda essa sensação gostosa que a gente está tendo aqui. Vamos mostrar os outros colegas ali dentro? Vem cá, André. Olha ali, todo mundo já. O André está entrando e mostrando nossos colegas de trabalho, os jornalistas, os comunicadores, todo mundo se caracterizando. E agora a gente vai entrar no grupo também. Aqui tem o verdadeiro camarim. Todo mundo se arrumando com o maior capricho para levar alegria aos pacientes. Eu, claro, não vou ficar de fora. Então, bora para a transformação? Pintura pronta, jaleco, nariz de palhaço. Bom, enquanto a turma termina, vamos ver a movimentação. Aqui é assim, ficamos tão ansiosos para começar que parecemos um monte de crianças. Pessoal, e é o seguinte, num momento como esse, né, Jordevá, não tem concorrência, não. Aqui estamos todos pela mesma causa. Só tem alegria. É só alegria. É verdade, é só alegria. Fantástico, não é? Muito. Estou muito feliz. Você também está? Eu estou desde o primeiro ano aqui nesse projeto, sabe? E eu venho para cá e eu sei que eu vou ficar alegre. Sabe? É interessante você chegar num hospital, é um clima normalmente mais triste, né, que as pessoas se recuperando. Aí você chega e dá um abraço numa criança, dá um abraço num adulto, fala, eu estou aqui. Pronto, não precisa mais, né? Então, pronto para a alegria. Ulisses A.S. já participa pela quarta vez. Uma forma de você contagiar também as pessoas com o bom humor, principalmente pessoas que estão necessitando nesse atual momento, pessoas que às vezes estão internadas, pacientes, tudo, momento de dificuldade da vida. Eu acho que é extremamente positivo quando você leva uma mensagem positiva. Turma pronta? Vamos começar a festa. Logo na recepção, os pacientes se surpreendem, tiram fotos, filmam e o principal, se encantam com a alegria. A música, embalada pelo Zabumba Beach, emociona a todos. Atravessamos os corredores e ao entrar na primeira enfermaria, o presente. Olha a carinha de felicidade do seu Eurípedes. A alegria é bom demais, minha filha. Compatia. Então, outro dia é bom demais, não só. Anima mais a gente. Já seu Eustáquio não conteve a emoção. Todo mundo sadio e forte, né? Trazendo força para a gente, saúde. Da mesma forma que o senhor vai ficar cheio de saúde e forte daqui a uns dias, não é isso? Se Deus quiser. E com muita alegria. Muita alegria, com fé em Deus. Eu não vou esquecer de vocês. E nem nosso senhor, viu, seu Eustáquio? Amém. Na ala das crianças, a surpresa foi ainda maior. Todos ganharam presentes. Alegria completa para Yasmin, que hoje faz aniversário. Gostou desse presente de aniversário? Aham. O que você achou desse tanto de gente entrando aqui no quarto e trazendo alegria para você? Legal. Foi uma surpresa. Está toda alegre. Repare o brilho nos olhinhos desses meninos com as brincadeiras e os presentes. O que você ganhou aqui, Dara? Um carro e um peixe. E você gostou desses presentes? Aham. Até o nariz de palhaço. Yasmin, de um ano e oito meses, ainda não entende bem o que está acontecendo. Mesmo assim, ficou encantada com o colorido e o microfone. Ela nasceu com uma má formação renal e teve que passar por uma cirurgia. Foi muito bom, muito bom. Alegra o coração da gente, né Yasmin? Marcelo Rabar é médico no Hospital Geral de Goiânia e explica que projetos como esse ajudam na evolução dos pacientes. Fizemos uma pesquisa científica, onde avaliamos, entrevistamos os pacientes na entrada e na saída e comparamos aqueles que tinham sido expostos a essas ações de humanização e os outros que por um motivo ou outro não eram expostos. O que nós encontramos foi que quem era exposto a essas ações, eles tinham sintomas de ansiedade e depressão menor do que os outros. Mesmo que eles ficassem mais dias internados, quer dizer, o paciente fica muitos dias, ele certamente vai ficar mais ansioso, mas pelo contrário, esses pacientes ficavam menos, tinham menos sintomas de ansiedade. Por isso, o Comunicadores da Alegria já está na quinta edição e é cada vez mais surpreendente. PH, que como eu, participa pela primeira vez, se encantou, né PH? Sempre tive vontade de participar, nunca deu certo, esse ano finalmente deu certo e na verdade eu que agradeço de estar aqui, de ter conhecido a história dessas pessoas, desses pacientes, que em breve com certeza vão estar em casa, mas pelo menos no tempo que eles estiveram aqui no hospital, eles tiveram um dia mais feliz, com alegria, enfim. Entrar ali e ver aquele sorriso se abrindo no rosto não tem preço. Não, não tem preço nenhum, é maravilhoso. A reta final do passeio foi no CTI. Confesso que eu fiquei um pouco receosa com o clima, mas olha que maravilha de recepção. O Donizete tem cirrose hepática e luta há três meses contra a doença. Hoje, recebeu um estímulo maior. Você passou o dia triste, a parte da tarde passou lá. Agora é só alegria. Só alegria. Não, 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 não Obrigado.